Galera, antes do vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês, mano, que finalmente a gente construiu uma loja com o nome Microsoft.com.br, mano. Se você tá querendo comprar miniaturas, mano, de escala 1x32, já sabe o lugar certo. Se você também tá precisando comprar material escolar, já sabe o lugar certo. Se você também tá querendo comprar um gift card, mano, em breve. Ainda não é o lugar certo, mas em breve vai ter gift card lá também. Corre lá e já segue, mano, porque a loja tá muito bacana, meus queridos. Vai lá, é nóis, tamo junto. Fica com o vídeo aí, valeu. Fala, galera, Microsoft na área, mano, trazendo pra vocês mais um vídeo extra aqui, mano, de Copa Arrancadão no canal. Então já deixa seu joinha, meu Piscite. Se inscreve no canal, dá essa moral pra nós, porque hoje quero testar a habilidade dos meninos, porque hoje é Copa Arrancadão na Corrida Branca, na Ponte Branca e Classe C, parceiro. Então é o seguinte, vai ser todos os carros turnados até o talo. Eu quero ver quem é que vai conseguir ser mais alguém do que o outro, beleza? Aham, moleque. B.L.X, fala comigo, meu parceiro. Opa, como vai? Você tá de boassa? Tô de boassa. Você pega ou passa? Mano, eu vou pegar, vai. Renault 5 Turbo. Ah, tá bom, tá bom. Acabou o meu parceiro. Mais ou menos, né? É, mais ou menos, mais ou menos. Vamos lá, meu amigo Gui. Fala comigo. Você tá de boassa? Tô de boa. Então vamos lá, então. Você pega ou você passa? Se eu passar, eu passo pra quem? Yuri. Não conheço esse cara, não tenho rixa com ele, então fica o carro pra mim. Mustang Mach 1. One, Mach 1. Ford Mustang Mach 1, 1972. Ah, tá, eu pensei que era o elétrico, senão já... Não, é Match EA. Se fosse Match EA, eu já tava xingando meio mundo aqui, rapaz, tá doido? O Match 1, 1972, né? O Match... 71. 71. 71. E o Yuri, meu P-City! Opa! Como é que você tá? Você sabia que tem dois Yuri aqui, gente? Você sabia, Dar, que tem dois Yuri aqui? Pô, eu já vi o nome da pessoa, mas não lembro quem que é. Eu já vi o Yuri, mas não lembro. É, não, esse aqui é o Yuri, mas você sabe que tem outro Yuri aqui nos procurados? Sim, mas eu não lembro. Tipo, eu já vi no nome da Microsoft, mas não sei quem que é. Não lembro, no caso. Não, no caso é o SKC. O SKC é Yuri também. Só que é o Yuri com Y. É Yuri com Y. SKC também é Yuri com Y. Vamos lá, então. É, ué. O Yuri já pegou, passou, né? Ou não? Não. Você pega ou você passa, meu P-City? Eu pego. Conrado VR6. Ó, rapaz. Vai ter só as baratinhas hoje, esculimbada no rolê, P-City. Vamos lá. Ô, Mike. Pode subir a classe dele, tem que ser limite C. Vai até lá no X, se você quiser, parceira. Ah, que isso? Eu sei que era até a classe C. Não, é até o X. É até o X. Se você quiser deixar a classe C, eu não lembro, não. Né, gente? Era de pneu original lá, só o motor. Só o motor ia ser maneiro, né? Se a galera quiser, se a galera quiser um classe D valendo só até a classe C, deixe nos comentários aí, mano. Se tiver bastante comentários, se tiver 200 comentários, eu coloco. Porque assim, mano, toda vez que eu coloco o carro classe C e não deixa a galera turnar, parece que o vídeo não pega visu, tá ligado, Dark? Então, vou falar com a galera, ó. Se vocês quiserem, tem que bater 200 comentários aí. Faz carro classe D valendo até classe C. Que aí vocês vão ver pneu catando. Vocês vão ver... É ou não é, Dark? Vai ver as bizarrice aí. Vai ver as... Os caras rodando aí, demorando pra acelerar pra caralho. Pra acelerar. Você vai ver as bizarrice. Então, vamos lá. Agora é o Lenda Morta? É isso, Berra. Fala comigo, meu morto. Como é que você tá? De boa? Eu tô ótimo. E você? Ah, melhor agora. Você pega ou você passa? Eu vou testar a minha sorte. Pego. R31, tá? R31, fechou. Fechou? Fechou. Se você me perguntar qual carro que é, eu vou dar noção cotovelado no meio do rim. Vamos lá. Vitor Jamie, meu parceiro, meu psíquio, menino dos meus olhos. Fala aí, como é que você tá? Fala comigo, eu tô bem. Tá bem? Como é que você tá se sentindo depois que ganhou uma corrida proibida? Ótimo. Ótimo? Caramba. Ô, Dark, o menino chegou aqui, você lembra, não? O povo falou assim, eu não dou dois dias. Eu fui um dos que falei, ó, deixa aí, se ficar uma semana não fizer merda aí, vai meter o pé. Ah, ah. Já tá ganhando já. Não, foi eu e você, eu lembro que era quatro votos, né? Aí, tipo... É, tava quatro a quatro. Tava dois a dois, pô, de votos. Quatro a quatro, não. Eram quatro votos pra ele permanecer. Aí tinha dois querendo que ficasse e dois querendo que expulsasse. Tá lembra, não? Aí eu falei, não. É, eu lembro. Intercedendo pelo menino. O menino tá aí, ó, agora, é, ó. Ganhando corrida proibida dos escambau, rapaz. Tamo junto. Vitão, é, tu pega ou cê passa pro Dark Esponja? Olha lá, hein? Vou pegar, vou pegar. Charge RT. Dodge, charge RT pra tu, parceiro. Dojão. Do Braia. O menino é que... Vai, não. Dojão é do Braia. Nossa. Eu buguei, foi mal, meu psique. É, o do Van Diesel, do Toretta. Ai, graças a Deus. Não, não, não. Não, vou falar, vou cantar, não, porque senão vai dar comprasse, tá ligado? É, porque canta muito igual, né? É, canta muito ideia, mano. Não tem como. Vamos lá, então. Cê pega ou cê passa? Ai, eu vou pegar essa bomba aí. Nossa, hoje ele veio gostosinho, graças a Deus. Mini John Cooper Works. Nossa, pode pegar você aí, velho. Eu fiz 50. Finalmente, o Forza... Gente, antes de começar a gravação, porque não sabe, nós tínhamos aqui pensando assim, ó, nós temos que arrumar um jeito do Dark não ganhar hoje. Foi ou não foi, gente? Aí o Forza escutou. Pila atrás, hein, pila atrás. Aí o Forza escutou e falou assim, não, peraí que eu vou resolver, eu vou interceder por você, meu querido. Tá, mas qual que é o ano do... 2009, 2009, tá? 2009. 2009, né? Não, esse é italiano, é italiano, Mini Cooper? Pô, não sei. É do Reino Unido. É do Reino Unido, é inglês, é inglês, é inglês. É, porque, né? É Ferrari. É Ferrari. Ferrari, eu caí. Lembrando, se você passar, você passa pra mim, tá? Poucas ideias. Cê pega ou cê passa? Gente, agora eu tenho medo, se essa é bomba, se você fazer... Sem pressão, sem pressão, sem pressão. Tô vendo psicologia reversa ou não sei. Calma a sua mãe. Aí eu vou passar, eu vou passar, eu vou passar. Vai passar? Se deu bem, se deu bem. Que bom. Subaram o BRZ, papai. Safado, eu sabia ainda. E você, ó, Claire, vai de colorados R2, mas o colorado também anda, fi. É, anda, anda, anda. Anda, vai tá na final, eu tenho certeza que esse colorado vai tá na final, tenho quase certeza. Façam suas apostas. Se você acha que essa picape chega na final, porque pra quem não sabe, nós já fizemos até teste extremo com ela, mano. De tanto que essa bicha anda, né, Dark? Se você não viu... Cara, é absurdo. É absurdo. Vou tornar meu BRZ aqui e a gente já volta. Rapaziadinha, voltamos aqui. A rapaziada tá toda aqui no jeito. Temos o Match, que é quem? O Yuri? Temos aqui o BLX. Temos o Dark Esponja. Temos o Gui aqui com esse Match One aqui que vai dar trabalho. Temos o Dojão. Temos a Colorado, que também vai dar trabalho. E temos aqui um R31. Lindo, maravilhoso. Olha, você vê que coisa maravilhosa. Tem aerofólio, coisa e tal. Vamos lá. Dark Esponja versus eu. Aí, valendo vaga. É, Dark. Agora você foi grandão, hein? Catolin Rabiola sai puxando. Ó, eu acho que vai dar minicúper, mano. Eu acho que vai dar um carro de quatro rodas aqui. Você acha que vai dar um carro de quatro rodas? É. Vamos lá, então. Preparados? Façam suas apostas. Vocês acham que dá o quê? Colorado? Ou vocês acham que dá minicúper? Minicúper é em pouco. Vamos lá. Um, dois, três. Ah, já coração lá vai. Colorado ganhando de 7 a 0 em cima do Havaí. Vai. Nossa senhora. Ela nem grava. Olha, mano. Foi o tino de neve que está aí, pô. Ele é abusado, Zé. Essa Colorado, ela é do capiroto. Eu não vou nem continuar. Biel versus Gui. Valendo vaga na semifinal, vai. Meu Deus, mano. Eita. Agora é mais uma surra de pau mole, ó. Talvez, né? Talvez. Vamos lá. Preparados? Vou passar no RH e vou reclamar, hein? Tá sacanagem isso aí, né, Dark? Ó. Tiraram você de grandão nesse Copa Arrancadão hoje aqui. Vamos ver na corrida proibida. Vamos ver. Vamos lá. Preparados? Um, dois, três. Ai, já coração lá vai o Gui, mano. Acelerado. É, rapaz. O Renaltezinho não ficou pra trás, não. Quer dizer, ficou. Ficou sequinho. É, ficou. Pensando bem, ficou. Vamos lá, então. Eu versus o Lenda. Menino lendário. Lenda morta. E aí, Lenda morta. E aí, Lenda. Gostou do BRZ com o body kit? Eu acho que eu venci uma em 31, mano. Eu também acho. Ou carro de quatro rodas, sabe por quê? Acho que ambos eu vou ganhar. Porque os dois tem um step, daí não é mais quatro rodas, é cinco. É cinco. Entendi. É, vou ter um ponto. Mas não tem um ponto errado, porque a minha BMW não tem step. Ah, daí é outros que... Mas aí tua BMW não tá na corrida. Não, mas quem garante que esse BRZ tem step? É verdade. Então, pronto. É, vai no Google. Dá um Google aí. Vamos lá. Acelera aí, dá. Um, dois, três. Acelera aí, dá. Acelera aí, dá. Agora que depois eu vi. Ele entendeu. Eu falei uma coisa pra você, eu não ganho isso aqui, não. Depende que o ruim você vai ir, né? Não, mano. Se fosse a branca, a amarela, eu até falava que ganhava. Mas esse carro meu aqui não tem final não, parceiro. Ele tem muita arrancada, mas não tem final não. Pode ir lá, pode ir lá. Vou ficar aqui. Vamos lá. Vou tacar sete marchas nessa porra aqui. Vamos ver se ele não vai tocar até o final. É, mão que nem o dono, não aguenta. Não aguenta. Ô, quem tá falando mesmo? Desclassificado? Eu tô na final. Eu já tô na semifinal. Ah, que fida. Eu tomou duas bengas pra mim ontem, não falou isso. Não, ué. Mas eu tomo bengas e não fico tirando os outros, não, ué. Você toma bengas e tá aí tirando os outros. Vamos lá. Vitor Game vs... Rapaz, esse aqui eu não sei quem que dá, hein. Sério. Esse aqui eu não sei o que que dá. Porque assim... É, mas é mais pesado. Volkswagen V6, tá ligado? Pesado. Deve estar de V8. E o outro aqui também tá de V8. Então assim... Vamos lá. Ou de V12, eu sei lá o que o Vitor Game tá... Né? Vamos lá. Preparados? Valendo o V8, hein. 1, 2, 3. Aja, coração. Lá vai, mano. Vitor Game já jogou o Conradinho lá pra casa da Chapéu. E tá torcando, filho. Tá torcando. Olha lá. E velocidade pro dojão aqui é infinita. Nossa, mano. Mas foi uma surra. Foi uma surra. Eu... Eu não sei, mano. Eu achava que dava um pauzinho a mais ali. Não sei. Mas vamos lá. Vamos para a semifinal. Tá todo mundo aí na semifinalística? Olha pra você ver. Eu Klai vs. Gui, mano. Eu Klai vs. Gui. Match One. Agora vai sair um finalística aqui, hein, mano. Eu vou até botar meu drone mais pra frente que eu não consigo acompanhar. Então vamos lá. 1, 2, 3. Haja, coração. Lá vai, mano. Match One tá saindo atrás do Colorado. Colorado agora tá perdendo a vaguinha pro Match One. Nossa, mano. O Match One já passou chutado. Olha. É, parceiro. A marcha, né? Você errou a marcha e foi de base. Eu consigo ver ele trocando a marcha, a suspensão dele. Ele errou a marcha e foi de base. Não, é por causa que, tipo assim, quando ele vai trocar a marcha, ele demora muito pra trocar. E a marcha dele é muito lenta pra trocar, tá ligado? Não, aí ele foi de base. Aí foi de base. O famoso manuel sem embreagem. É. Agora eu vou contra um dojão. Eita. Agora a coisa. 2JZ versus... Acelera isso aí, ô Vitor. Tá com 8.9 TSP. 1.500 KV versus 1.200 KV. Beleza. Só que assim, né? 1.500 KV contra 1.200, né? Então... É, é, é. Relação peso-potência. Então vamos lá. Conta aí, conta aí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Masquina, velho. Já tô bom, pô. Agora é dar conta do Match One. Vamos lá, né? E de mim, né? Aqui tem piloto. É, tem piloto. Vamos lá. É a grande final, rapaziada. O que vocês vão te dar? Azul ou vermelho? Conta aí. Deixa aí. Hashtag azul, Hashtag vermelho. Conta aí, dá. 2. Não, vai. Vamos lá, dá. Pera aí, deixa ele dar resina. Aí, vai. 1, 2, 3. Ha! Vem em mim, papai! Vem em mim, sou! Vem em mim, BRZzão! Eita porra! Não, deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Passei. Passou não, hein? Pra mim passou. Passou. Não me passou, hein? Olha, eu tava do lado. Eu tava na câmera do lado, mano. Ah, então, vamos ter que fazer uma repeteca aí, mano. Vamos ter que fazer uma repeteca. Vé, eu acho que o Tói que vacilou no bot. Vacilei no bot, mano. Que sacanagem, velho. Mas eu acho que vai dar eu, hein? Eu acho que vai dar eu, tenho quase certeza. Se eu não vacilar no bot. É, se eu não vacilar no bot, dá tudo. Se eu não vacilar, é que eu tava aí amplado, velho. Tava aí amplado, me ferrei de grandão. Pra contar? Pera aí. Deixa aí nos comentários, rapaziada. Vamos lá. Vai, pera aí. Ele tá na frente aqui pra mim. Vai, conta aí. Um, dois, três. Ah, papai! Vem em mim, papai! Uh! Deu BRZ. Deu BRZ. Deu BRZ. Deu mão. Deu mão. Ó, não, deu manco não. Pra eu falar, mano. Campeão do copo arrancadão. Pesadão. Mas assim, gente, dá uma olhada no replay lá, porque pra mim, nós dois passamos em cima da linha nós dois, velho. Nós dois, literalmente. Porque a linha, gente, aqui ó, vou explicar pra vocês, pra vocês olharem no replay devagarzinho. Aqui, ó. A linha é essa linha aqui, ó. Ó. Essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Essa linha. Eu tava aqui na contramão, aqui, ó. E olhando de lado, tá ligado? Eu não lembro mais ou menos como é que tava. Mas se eu fui campeão, eu fui campeão e tamo junto. É nóis. Deixa o like, se inscreve no canal. Aí os meninos vão botar assim, ganhei no grito, ganhei no grito. Quer uma réplica? Quer uma réplica desse BRZ aqui? Vai lá no microsoft.com.br, porque lá ainda não tem. Mas tem um Ford GT500 maravilhoso lá. Aproveita. Valeu!